Atenção pessoal, acaba de sair no site da Rede Globo e também na reportagem da emissora o seguinte, atualizado há 56 minutos atrás, reportagem de hoje, Tribunal de Contas da União pode dar aval a uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Ainda neste vídeo eu vou apresentar para vocês e liberar essa reportagem, fiquem até o final do vídeo para assistir a reportagem que saiu na emissora. Olha só, o Tribunal de Contas da União pode dar aval a uma nova prorrogação do auxílio emergencial, mesmo sem que o governo decrete um novo estado de calamidade. O governo estuda publicar uma medida provisória caso não consiga a aprovação da PEC dos Precatórios, que abriria espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, programa que o governo quer criar com benefício de R$ 400. O Ministério da Economia vai consultar previamente ministros do Tribunal de Contas da União, para checar se o tribunal poderia criar algum tipo de entrave para a prorrogação do auxílio emergencial. Tendo o sinal verde, o governo estaria autorizado a acionar o seu plano B. O plano B, como todos vocês já estão cientes, é a prorrogação do auxílio emergencial. Segundo o próprio G1, o ministro do TCU avaliam que o tribunal pode sim dar o aval. Então, eles avaliam que o governo poderia não só prorrogar, como também fazer ajustes ao que estava sendo pago até outubro. E esses ajustes, como vocês irão ver na reportagem, seria um aumento no valor dos benefícios. Porque até então, até em outubro, o valor médio era R$ 250. R$ 150. Pessoas recebiam R$ 150, R$ 250 e algumas R$ 375. Como o Auxílio Brasil era previsto para ser pago com o valor de R$ 400, se prorrogar o auxílio emergencial, o governo quer fazer ajustes ao que já estava sendo pago até outubro. É claro que essa é a posição de alguns ministros do TCU. Ou seja, alguns ministros do Tribunal de Contas da União já deram o aval, mas não são todos do plenário. Por isso, pode ser estado a se pronunciar sobre uma eventual decisão do governo nesse sentido. O que quer dizer aqui, pessoal, é que alguns ministros já deram seu aval, já aprovaram, falta que o restante ainda seja consultado para verificar se todos estão de acordo com essa decisão. Essa decisão de liberar e de dar o aval para a prorrogação via medida provisória. Mas a avaliação antecipada é que o tribunal poderia sim dar o sinal verde diante do momento de crise econômica pelo qual passa o país. E quando que deve ser decidido isso? Olha só, dificuldades com a PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios, o governo vai tentar votar nesta quarta-feira. A PEC já foi adiada durante toda a semana passada, e se adiada novamente, significa que o governo não está com forças para aprovação. E olha só, a proposta de emenda à Constituição, que adia o pagamento de uma parcela dessas dívidas judiciais no ano que vem, e muda o cálculo do teto de gastos públicos, abrindo espaço para o Palácio do Planalto aumentar as despesas e mais R$ 90 bilhões. Na avaliação de líderes aliados, o governo não tem, no momento, os votos necessários para aprovar a PEC. O Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão cobrando presença dos deputados nesta quarta-feira para votação. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não começou a votação da PEC, e pode ser que, devido ao atraso que já está ocorrendo, ela nem aconteça hoje, essa votação. Mas, se não acontecer hoje, mostra novamente um sinal de fraqueza diante da aprovação dessa PEC. Então, devido a isso, o governo já está recebendo o aval de alguns ministros do Tribunal de Contas da União. Veja agora, então, o que saiu na reportagem da Rede Globo, do que foi falado a respeito dessa possível prorrogação. Confiram, já deixa o like, pessoal. Vamos compartilhar ao máximo, deixar o like ao máximo, compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque qualquer novidade que sair durante o restante desse dia, votação da PEC, no final da tarde eu volto com uma live de imediato para vocês. Portanto, senta o dedo no like, compartilhe e confira agora a reportagem da Rede Globo. Olha, Bonier, eu conversava com ministros do Tribunal de Contas da União, que vão ser consultados pela economia, o que eles me disseram? Que eles avaliam que o governo pode, sim, prorrogar o auxílio emergencial por meio de uma medida provisória, sem decretar um novo estado de calamidade. Isso é polêmico, mas existe o entendimento de alguns ministros, esse caso pode ir ao plenário do TCU, então a gente não sabe exatamente como o plenário decidiria, mas alguns ministros entendem que sim, que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial, não só prorrogar, pode prorrogar e modificar o modelo que estava vigorando até outubro. O modelo de outubro pagava 300 reais, a gente sabe que o governo quer pagar 400 reais no mínimo, o Congresso quer subir para 600 reais, a oposição já falou nisso, e você poderia fazer isso sem decretar o estado de calamidade, o que o aval do TCU daria um certo conforto para o Ministério da Economia assinar essa medida provisória. A conferir.